Cadê a moça que cobra o pedágio? Não, ela só vai cobrar na saída, na entrada ela não cobra Ah, aqui não tem ninguém trabalhando no pedágio Não, é automático, mas você... Não, só quando estão saindo, né? Mas é tudo automático, né? Tipo, você só pega o bilhetinho como se fosse shopping Quando você entra no shopping Não, aí você bota, quando você sair ele vai contar os quilômetros E você vai pagar por quilômetro Entendeu? Aí você pega isso aqui Aí quando chegar lá na saída você coloca esse bilhete Aí ele vai falar o valor que você tem que pagar Pô, que legal, hein? Diferente, né? Economiza, não precisa ficar um monte de gente aí parada Só automático Viu aí, pessoal, como que é? Pessoal, no pedágio não tem uma pessoa ficar cobrando Você passa, tipo que nem na entrada de shopping Você aperta o botão, sai o bilhetinho, você pega a estrada Aí na saída da onde você vai, na cidade que você for Tem outro pedágio Que lá você valida esse daqui Então você coloca o bilhete e ele vai te falar Ó, você andou tantos quilômetros, paga tanto Bacana, gostei Só que tira um monte de emprego Vai dar oportunidade pra outros, né? É, exato Mas aí, vamos supor, você saiu dali Aí você andou 20 quilômetros, você paga um valor Você andou 40 quilômetros, você paga outro valor Isso Legal Você tomou café? Tomei Tomei